Olá pessoal, boa tarde para quem vai assistir de tarde, boa noite para quem vai assistir de noite Aqui é do canal Francieli e seus seis anjins Gente, tentei gravar uma live para vocês, não sei se algumas pessoas chegaram a ver a live Mas eu tirei do ar, porque eu não sei se ela saiu com voz A minha internet aqui está mega reduzida, eu não consegui efetuar o pagamento da internet esse mês Então eu reduzi a internet para 2%, então está horrível Para botar vídeo, para gravar vídeo, eu consigo gravar pelo celular, editar e mandar o vídeo Aí eu consigo, mas se for para eu gravar uma live ao vivo para vocês, eu não consigo Então vocês vão ver que agora eu estou gravando pelo celular E antes de começar esse vídeo de hoje, eu venho pedir a vocês que se inscrevam no canal Compartilhem, comentem, deixem o seu like aí, gente Vocês ainda sabem como é importante vocês deixarem o like de vocês Compartilhar os vídeos com todo mundo, gente Porque é até a respeito do que eu vim falar com vocês hoje O que eu estou pedindo é a respeito do que eu vim falar Porque Paola se comporta Para quem não me conhece e está vendo pela primeira vez no meu canal, que é o de paraquedas nesse vídeo de hoje Eu vou explicar um pouquinho da minha vida para vocês hoje nesse vídeo de hoje Hoje esse vídeo vai ser um bate-papo com vocês Nesse bate-papo de hoje, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Francieli Sou mãe de seis crianças Seis anjinhos Seis anjinhos, como ela me corrigiu A gente não era seis anjinhos O que acontece? Desses seis anjinhos, três anjos são especiais Eu tenho a Glória de dois anos Que tem transtorno e distúrbio No neuropsicomotor, no desenvolvimento Tenho corpo colenoso reduzido A Glória tem dois anos Ela faz tratamento na Rede Sara Para poder saber se tem mais algum problema Qual é a causa, qual o motivo que fez ela ficar assim Entendeu? Já fizemos tantas baterias de exames, gente Para poder ter diagnóstico Já fizemos exames de cromossones Já fizemos tantos exames, tantos exames E até hoje eu não tive resultado Ela já tem dois anos que ela está na Rede Sara Fazendo o tratamento lá E até agora a gente não teve o diagnóstico concreto Vamos lá Segundo, o meu mais velho, meu primeiro filho O Pietro, ele tem suspeita de autismo Nada confirmado ainda Porque ele está na fila do sujeito Por neuro E deu uns quatro anos de idade, gente Ele está na fila de espera Hoje ele está com quatro anos Está na fila de espera Já tem quatro anos Por neuro E até hoje não conseguiu passar pelo neuro Então, o que acontece? Esses dias para trás Ele teve umas crises aí Que, vou te falar Foram bravas Ele estava evacuando as calças Ele estava gritando o tempo todo Brigando com os irmãos Gente, eu fiquei Olha Eu fiquei louca, 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 louca Aqui dentro de casa Entendeu? Porque quando ele entra nessas crises Só Deus sabe que eu passo Dentro de casa Entendeu? Né, Heitor? Até o Heitor apareceu aqui Dá um tchauzinho para o Heitor O Heitor que está com a testa, gente Como vocês viram A machucada Já melhorou Graças a Deus Mas voltando ao assunto O Pietro estava em crise Então, é glória Nas crisesinhas dela E do jeito que ela é O Pietro com essas coisas de autismo Não é confirmado Mas as crises do Pietro É crises de estresse De nervoso Ele evacuando as calças Graças a Deus Ele não fez xixi Mas evacuou Acabou nas calças inteiras Acho que Foi umas três Umas três ou quatro vezes Que ele fez assim nas calças Então, só Deus Aí, vamos lá Essa É hiperativa Ela não para um minuto É estressada Ela não para um minuto, gente Ela não fica quieta É uma mudança de humor Fora do comum Ela ao mesmo tempo Ela está feliz Ao mesmo tempo Ela está chorando Então, é uma É uma tribulação Tem o Arquires Que graças a Deus Ele não tem problema nenhum Entendeu? Mas o que ele come É fora do sério O bicho come pra caramba E tem o Heitor Que é mega, mega, mega bagunceiro Gente, o Heitor é demais Olha Olha Ela está bagunça Então, o que acontece E tem a Aurora A Aurora há pouco tempo, gente Eu percebi que a Aurora Estava com atraso de desenvolvimento A Aurora está com sete meses E essa segunda Que a Aurora começou a ficar de quatro Pra querer engatear Mas ainda não está engateando Ela já está com sete meses Caminhando por oito meses Agora é dia quatro Ela faz oito meses E ela não engateia ainda Então, isso me assinou O sinal de alerta Mas graças a Deus Nada é a Casa do Sérgio Arquires Senta lá Com esse negocinho lá Pra você ver Então, o que acontece? Eu sou mãe de seis Que eu me expliquei pra vocês Cada um com o seu jeitinho Diferente Então Calma aí, Heitor Então, como vocês viram Paula, deixa a mamãe conversar Como vocês viram A minha vida é muito, muito, muito corrida E eu estava gravando um vídeo Pro canal Mas o que acontece? A plataforma do YouTube Pra eu começar a receber Alguma coisa do YouTube Eu tenho que ter Mil inscritos E quatro mil minutos De vídeos assistidos Gente É muita coisa No momento Eu só tenho Setenta seguidores E deixa eu ver aqui pra vocês Quantos minutos Deixa eu ver se eu consigo Puxar aqui pra vocês Mãe, pode chegar Quantos minutos de vídeo assistido? Calma aí Deixa a aurora lá Então, o que acontece, gente? Eu tenho setenta inscritos E não sei quantos minutos Aqui Eu vou puxar aqui pra ver Então, o que acontece? Gente Eu preciso da ajuda de vocês Pra poder compartilhar Pede a vizinho Amigo A colega de igreja Amigo do centro de Macumba Amigo do centro espírita Gente De qualquer lugar A gente me ajuda A crescer o canal Porque se eu não chegar A mil inscritos E a quatro mil minutos Eu não consigo Homenetizar o meu canal Entendeu? E se eu não Homenetizar o canal O que acontece? Se eu não Homenetizar o canal Eu não consigo Receber pelo YouTube Entendeu? Então Eu dependo disso Eu dependo Que vocês compartilhem Os vídeos Comenta Deixa like Tá sempre ali No intuito E me ajuda A crescer Gente Os inscritos Porque eu estagiei 70 inscritos E não sumi mais Eu sei que tem Os seguidores fiéis Que não deixam De assistir meus vídeos Agradeço a cada pessoa Calma aí Pode ligar Agradeço a cada pessoa Que se inscreve No meu canal Agradeço mesmo De coração Ó Um beijão pra vocês Agradeço as ajudas Que eu recebo mensalmente Eu recebo Umas ajudas aí Agradeço Muitas pessoas Que me ajudam Gente Vocês não tem noção O quanto vocês estão me ajudando Entendeu Essa semana mesmo O seu Manuel Semana passada Fez um pix E essa semana Ele fez outro pix Mas eu nem tive tempo Ainda pra ir lá Comprar algumas coisas Assim que eu estiver Indo comprar as coisas Que o seu Manuel Fez um pix Eu vou estar mostrando Pra vocês Mas provavelmente Gente Eu não devo ir na rua Essa semana Porque tá muito 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 corrido Então Eu devo ir até na rua Mas lá pra Terça Depois de terça-feira Gente Porque hoje é domingo Tô gravando esse vídeo Hoje é domingo São 10h53 da manhã Hoje eu vou pegar xepa Xepa Hoje eu vou Limpar o quintal Que eu já organizei A casa todo dia Pra poder estar fazendo O tour da casa Pra vocês Logo logo vai ter Entendeu Que eu vou estar fazendo O tour da casa Pra vocês Então o que que acontece A minha semana Pega a corrida E gente Pra piorar essa semana É aniversário do Arquíris Dia 8 O Arquíris faz 6 anos 6 aninhas Provavelmente Vai fazer 6 aninhas Então provavelmente Gente No sábado Eu quero No sábado não No domingo Eu vou estar fazendo Um bolinho pra ele Entendeu Eu vou estar fazendo Uma coisa bem simplesinha Aqui Só pra não passar em branco Eu vou estar fazendo Pra eles O tio dele Falou que vai dar Bastante amor A gente vai fazer Uma coisinha bem simples Uma festinha bem simples Nada muito alvoroço Até porque principalmente O covid voltou Gente Quem puder aí Se previne Usa máscara Passa álcool em gel na mão Lave as mãos Deixa as roupas Do lado de fora Se chega em casa Gente Se previne Porque essa doença Não é brincadeira A doença tá aí E pra piorar agora Com o covid Vem a varíola Do macaco Gente Se previne de verdade Porque a doença Tá aí E a gente São carnes A qualquer momento A gente pode pegar Essa doença E partir pro outro plano Entendeu O nosso corpo Morre A nossa alma Não Entendeu Então gente Se previne O que vocês puder Prevenir Pra não pegar Essa doença Se previne Porque é uma doença Que mata A gente mata A gente perde Nossos entes queridos Perde Perde tudo Então gente Se cuidem Se cuidem E Volto ao assunto Da respeito Da festinha Do Arquires Eu vou tá fazendo A festinha pra ele Mas não Eu vou tá chamando Ninguém de fora A não ser O tio A tia Que já convive Aqui com a gente Entendeu Sempre eles tão Vindo aqui em casa Tão fazendo Conselho com a gente Ajudando A gente no suporte De tomar conta Das crianças Se a gente precisa Sair Pra poder resolver Alguma coisa Eles ajudam Tomando conta Das crianças Então tá ajudando Muita gente Então sempre eles tão Aqui dentro de casa Entendeu Então eles vão vir Provavelmente gente A festa seria aberta Pra mais pessoas Mas O índice de covid Que eu vi na televisão Essa semana Está aumentando E eu pra prevenir Eu Meus filhos E meu esposo Eu decidi gente Não vou fazer Festa aberta A festa vai ser privada Só pras crianças Pessoas bem próximas Acabou gente Não porque o covid Tá aí Entendeu Por eles eles chamavam Deus e povo Por eles eles chamavam Deus e povo Mas gente Eu tô prevenindo Pelo meu bem estar E o bem estar deles E o meu esposo Porque já pensou Se eu não vou prevenir Eles de tomar covid Eles são pequenos Eu já tomei A terceira dose do covid O Jorge já tomou A quarta dose do covid Eles só tomaram A segunda dose do covid A Aurora A Glória e o Heitor Não tomaram vacina nenhuma Gente Então eu não vou botar As crianças na linha de frente Entendeu Então vai ser uma festinha privativa Essa semana eu tô correndo atrás Pra fazer as coisinhas Pra eles Vou estar filmando Voltando ao assunto Estou voltando com tudo Entendeu Vou voltar a gravar meus vídeos Seis horas da manhã Eu vou estar postando O vídeo todo dia Hoje Eu vou postar esse vídeo Assim que eu acabar De gravar esse vídeo Eu vou postar o vídeo no ar E amanhã Às seis horas da manhã Eu vou estar postando Outro vídeo pra vocês Dá fé Entendeu Então Todo dia Às seis horas da manhã Eu vou estar postando o vídeo Pra vocês Porque às seis horas da manhã A gente vai ter que acordar Pra mandar as crianças Pra escola Então Eu já vou Arrumar todo mundo Mandar pra escola Se eu não mandar as seis Sete Sete e meia Mas tá Dá oito horas Visto aí no ar Entendeu As crianças vão pra escola Eu edito o vídeo Pum Boto no ar pra vocês Voltando ao assunto Todo dia Eu vou estar gravando o vídeo Eu ia desistir do canal Gente Não vou mentir Eu tava quase desistindo De gravar vídeo pro canal Não ia gravar mais vídeo nenhum Tava mega desanimada Mas foi o Jorge Que me animou O Jorge falou Fran não desanima Tem pessoas que te assistem As pessoas querem ver Mais sobre você Sobre as crianças Querem ver o crescimento Das crianças Como as crianças estão Papapá E eu falei com ele Ah O canal não cresce Ah Não tem mais nada pra gravar E ele falou Fran Grava o dia a dia Você tem tanta coisa O seu dia a dia Com as crianças Contidiano Fazendo almoço Fazendo isso Tem reformas Pra fazer dentro de casa Você adora inventar coisa Pra botar dentro de casa E eu Não Não vou gravar nada Muito desanimada Gente Acho que é A crise de ansiedade Inspirada com depressão Eu tô Um geradinho Descontrolada Mas às vezes bate Gente Que vou te falar Nada controla Paola Para de mexer Nada controla Mas Me recuperei Pia do céu de crise Não tava sendo a cor na roupa A casa Consegui organizar Tudo ok E é assim Gente Eu vou estar gravando Mais vídeo pra vocês Hoje eu vou estar Limpando o que tal Vou gravar pra vocês E simbora Gente Tô com uma ramada De roupa ali Só Deus Muita roupa Entendeu gente Então é isso Gente Eu não vou mais Desistir do canal Entendeu Tô voltando com tudo Todo dia Mais tardar Às 8 horas da manhã Eu vou estar postando Vídeo pra vocês Aí Tá pessoal Ó Beijo Tô morrendo de saudade De vocês E todo dia Eu quero vocês aí Assistindo e deixando Like Aí gente Por favor Gente Compartilha com todo mundo Gente Pra meu canal crescer Peço a vocês Porque se meu canal Não chegar a mil inscritos Eu não consigo receber Do Youtube A plataforma do Youtube Ela só paga Se a gente Omenetizar o canal Entendeu Se vocês pesquisarem Vocês vão ver E o Youtube Só começa a pagar A partir que a gente Omenet 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 Esse é esse nome Que vocês sabem Do canal Se não Eu não recebo Então gente Me ajuda Me ajuda E a crescer Na plataforma Tchau Um beijão E tchau Tchau Tchau